O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carice Etienne, na sede da organização em Washington. Ele falou sobre as prioridades atuais do ministério, como a informatização do SUS. O ministro apresentou à organização um panorama do atual sistema de saúde brasileiro com os principais investimentos e ações do último ano. A Organização Pan-Americana de Saúde tem sede em Washington e promove a cooperação entre os países do continente em diversos temas relacionados à saúde. Desde que houve um aumento no número de casos de febre amarela no Brasil, por exemplo, a organização já enviou 15 especialistas em áreas como acompanhamento, imunização e controle de doenças para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O ministro também participou de uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde. O principal tema tratado foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. Segundo o ministro, ficou acordado que a situação atual do país não exige que seja feito o fracionamento da vacina. Nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. O ministro lembrou que se acontecerem fatos novos, como uma cidade muito populosa ser classificada como área de recomendação da vacina, é possível que o governo volte a discutir o fracionamento. A possibilidade que foi utilizada na África, de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão. E nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral, têm a mesma quantidade de anticorpos. O ministro também anunciou que, a partir de novembro, uma nova fábrica vai passar a produzir mais 4,5 milhões de vacinas no Brasil. Nós estamos apenas já com 3,5 milhões de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi, e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4,5 milhões de doses por mês.